E o Vina, hein, Breno? Será que as palavras do Tite tocaram o coração do Vina? Será que o rapaz que ele contratou para ser um mentor espiritual, mental, já começou a surtir efeito? Porque a atuação dele foi muito boa, hein, Brenão? Ah, com certeza, com certeza. Estou muito feliz com a atuação do Vina. Eu confesso ali que na hora do gol, eu estava mais feliz pelo Vina do que do resultado. Confesso, eu fiquei feliz demais com a partida do Vina. O Vina jogou muito bem, né? Lembrou demais o Vina de 2020, sendo aquele jogador inteligente. Conceito o elenco, viu? Olha, as comemorações de gols são sempre marcantes, tá? Mas o que os companheiros de futebol de equipe dele vibraram com esse gol, viu? Foi muito bem, realmente, aqui, ó. O Vina, ó. O Vina realmente, ó, jogou bem demais, ó. O Vina destruiu, deitou na partida, na minha opinião. Realmente, só perdeu aí. Pode botar de novo, como é? Bote aí de novo, pelo amor de Deus. Ó, tá aqui, ó. Vina. Vinazinho, ó. Jogou muito bem. É o Vina, rapaz. O homem tá voltando, ó. O homem tá voltando. Fique atento. Fique atento. Fique atento de hoje. Agora você tá em tela cheia. Agora você tá em tela cheia. Por favor, mostre novamente aos fãs adeptos do canal Asbozão, o mini Vina. Olha o mini Vina. Aqui, ó. O Vinazinho, ó. Tem que mostrar. O homem jogou bem, então ele tá voltando. Foi aquele jogador inteligente, né? Foi muito bem lá na frente. Jogou demais o Vina, me surpreendeu demais. Não me surpreendeu bastante, porque eu já esperava que ele voltasse. E a gente sabe, né? Quando é jogo grande, né? O Vina não treme. O cara conseguiu jogar muito bem. Foi impressionante. E a gente tava até falando do Lima. Acho que o Lima acabou não se saindo muito bem. Porque o Vina acabou tomando protagonismo, né? O Vina acabou se destacando. E quando o Vina se destaca lá na frente, é difícil também do Lima se destacar. Então, o Lima ficou um pouco mais aparecido ali do jogo, né? Não se apresentou tanto. Porque o Vina, né? Fez uma grande partida com um jogador inteligente, muito importante lá na frente, né? O importantíssimo. Deu cada lançamento, cruzamento, passo. E foi, assim, impressionante. Impressionante mesmo. Vina jogou muito. Jogou muito mesmo. E já pegando, assim, um gancho, né? Falar um pouco do Clebão, né? Que você falou aí também. Pera aí, que eu quero que a voz da consciência recorte só essa parte agora. E poste sozinho. Tá? Assim que terminar isso aqui, eu entrar amanhã de manhã. A legenda do Murilo Mendes. Põe aí o que foi que o Murilo Mendes colocou. Amanhã, aqui no canal do Vozão. Como é, Murilo Mendes? O vinismo está vivo. Com o Breno. Então, essa parte tem que ser cortada e tem que ter esse tema. O vinismo está vivo. E com direito a boneca e tudo, meu amigo. O negócio hoje foi sério. Então, pode continuar, Breno. Mas é porque a gente tinha que... Esse momento... Eu estou até com a tesoura aqui, ó. Esse momento, ó. Vai ser recortado, tá? E amanhã, ou hoje, ainda aqui no canal do Vozão. É, assim, Rodrigo. Eu confesso que era a parte, assim, que eu estava mais esperando. Eu estava esperando você falar ali do Vina, né? Porque você sabe que eu defendo demais do Vina. Cara, super legal, né? Nunca conheci, pessoalmente, nunca tive a oportunidade. Mas dá para perceber que é um cara super gente boa. Um cara do bem. Então, assim, a gente sempre torce demais para ele. Um cara que fez muita coisa pela gente temporada passada. O Ceará não ganhou sem ele na temporada passada. Foi um dos estados aí do brasileirão. Então, o Vina merece o nosso apoio. Merece sempre a nossa torcida. Eu vou estar sempre fechado com o Vina. Sempre onde ele estiver, sempre onde ele for. Vou torcer demais pelo Vina. O Vina, assim, sinceramente, me marcou em 2020. Eu não sou que nem você, né, Rodrigo? Já acompanhei muitas temporadas do Vozão. Mas confesso que foi assim... Porque você não é velho. Pode dizer que eu não sou velho, Rodrigo. Você é velho. Não, que é isso. Não, não, não. Nada disso. Você é muito experiente. Um grande jornalista. Eu já acompanho muito mais que eu. Mas, assim, o Vina foi um dos maiores jogadores... Maiores não, né, Modinho? O que mais me encantou, sabe? Veio mexer a cabeça do Ceará. A atuação dele em 2020 deixou o nome dele na história, Breno. Com certeza. Não tinha medo de dizer não, porque ele é um dos grandes nomes, sim. Ele fez uma Série A de Almanac. De Almanac. Ele conquistou o título, né, da Copa do Nordeste. Foi muito importante. Ele acabou não marcando muitos gols naquela Copa do Nordeste. Mas eu vejo que ele foi fundamental lá na frente. Fundamental demais mesmo. Então, assim, Vina é aquilo, né? Vamos estar sempre fechados com o Vina. Sempre torcendo. Sempre apoiando, galera. Acho que, assim, o Vina, que nem eu falei, me encantou em 2020. Então, desde lá, eu virei, né, galera? Um Vina Zete, né, galera? Muito fã. Vina Zete, Vina Zete, Brenão. Vina Zete. Vina Zete, Vina Zete. É, me esquecendo. Vina Zete. Fechado com o Vina sempre. É o Vinismo. O Vinismo está vivo de novo. Vamos torcer para que ele consiga manter essa regularidade aí. Seja um jogador consistente, que nem foi temporada passada. Jogando um bom futebol, que a gente sabe que ele tem plenas condições de fazer isso.